Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural, Matheus dos Santos Talo, representa o Governo da CIA, celebra o nosso consulta popular, batalhado no Lourdes Sinhat e o município de Cova Lima, onde dirige o Sermão Estandarte da Bandeira Nacional, e até mesmo o ex-comarca portuguesa e o suco sua e o loro posto administrativo sua. E, em discurso, o secretário de Estado de Desenvolvimento Rural, Matheus dos Santos Talo, dezem comemoração do nosso consulta popular para o nosso Sinhat e, em discurso, o modelo refletivo especial batalhado no Lourdes Sinhat e, em discurso, o município de Cova Lima, onde dirige o município de Cova Lima, onde dirige o município de Cova Lima, onde dirige o desenvolvimento do município de Cova Lima. O governo constitucional comprometido, e continua a acelera o desenvolvimento do povo de Moisés Díaz, e o governo de União, em discurso, o município de Cova Lima, onde dirige o município de Cova Lima, onde dirige o município de Cova Lima, onde dirige o município de Cova Lima, e, em discurso, o município de Cova Lima, onde dirige 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 o município de Cova Lima, no campo de trabalho. No combate corrupção. Keepo cobertura, Nia Reportazen.